Sim, as circunstâncias da vida querem te parar Deixa Deus entrar em sua vida de como se Diga pro problema que quem criou a matemática chegou Basta uma palavra dele e tudo se resolverá Deixa a tristeza de lado e sinta o amor de Deus E refrigera a tua alma e te faz cantar A tua alegria é a nossa força todo dia Ó Senhor, nos motiva a prosseguir no teu caminho Os vales desta vida não irão nos afastar de ti Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor Assim como desde Neemias após reconstruir os muros de Jerusalém Com alegria se lembrou o nome do Senhor Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração Dará a Ele toda honra, glória e poder A tua alegria é a nossa força todo dia Ó Senhor, nos motiva a prosseguir no teu caminho Os vales desta vida não irão nos afastar de ti Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor A tua alegria é a nossa força todo dia A tua alegria é a nossa força todo dia Ó Senhor, nos motiva a prosseguir no teu caminho Os vales desta vida não irão nos afastar de ti Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor É a nossa força todo dia Ó Senhor, pois estamos firmes no teu grande amor Venho pra trazer a salvação Boa dor da vida e do perdão Enviado ao mundo pra morrer Pra que nós pudéssemos viver Seu amor encheu os corações Trouxe esperança a milhões Resgatando dó do peitador Espalhando esperança e amor Cristo me resgatou Oh, Cristo me libertou Oh, me fez viver Quando morreu por mim Naquela cruz Só vende a Ti Vou adorar Jesus O caminho Ele quis trilhar Se ofereceu em meu lugar Rejeitou a sua condição Pra me garantir a salvação Um amor assim não há igual Pois provém do sobrenatural Só Jesus provou o Seu amor por mim Triunfou a morte e foi até o fim Cristo me resgatou Oh, Cristo me libertou Oh, me fez viver Quando morreu por mim Quando morreu por mim Naquela cruz Somente a Ti Vou adorar Jesus Cristo me resgatou Cristo me resgatou Oh, Cristo me libertou Oh, me fez viver Quando morreu por mim Quando morreu por mim Quando morreu por mim Naquela cruz Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Vou adorar Jesus Jesus O mejor e a Ti Aplausos 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 Amém. 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 Cada dia que eu paro e penso nessa vida, fico imaginando como ela ficará. Pessoas se machucam, se ferem, se destroem, não há mais amor, não há mais paz. Então eu penso que tenho que estar preparado. Amém. 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 Então eu penso que tenho que estar preparado Quero cultivar o amor e a comunhão Só Ele me dará a luz que preciso pra brilhar Toma o meu ser, Senhor Jesus Toma minha vida em Tuas mãos Vem me guiar e conduzir Em Teus caminhos seguros Quero ouvir a Tua voz falando a mim Quero ouvir a Tua voz falando a mim Eu quero ouvir Quero ouvir a Tua voz falando a mim Falando a mim Quero ouvir a Tua voz falando a mim Eu vou Te buscar E vou Te levar No lar que separei Pra sempre me verá Pra sempre me verá Invernal E eu prometi Vem junto a mim Vem junto a mim Eu vou Te buscar E vou Te levar Eu vou Te levar No lar que separei Pra sempre me verá Pra sempre me verá Pra sempre me verá E eu prometi Vem junto a mim 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 Cada dia Que eu paro e penso nessa vida Fico ansioso à espera desse dia Fico ansioso 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 Dois meses de moto correndo contra o tempo, deu tudo certo, né? Quem já assistiu aquele filme de humor lá, Debbie Lloyd, parecia dois motoqueiros. Estava numa Burgman, né? Estava numa Burgman indo para Aspen, né? Mas não, era para a Igreja Batista aqui. Graças a Deus, deu tudo certo. Nós estamos aqui, o Rodrigo não fraturou o dedão do pé, mas ele fraturou a mão. Como pode um jogador de futebol fraturar a mão, né? Depois se pergunta porque ele é craque, ele joga muito bem. Com certeza ele foi caçado lá na quadra. Mas é o seguinte, por que eu estou falando isso? Nós temos apenas uma chance em nossa vida. Ou, às vezes, várias vezes, uma chance. E o Pedra Coral, ao longo do seu ministério, nós tivemos a oportunidade de gravar três ministérios. E já estamos nos caminhando para o quarto ministério, para a honra e glória do nosso Deus. E o terceiro CD, que foi o último CD agora gravado, CD Livres. Ele está trazendo muitas bênçãos para nós, porque ele tem rendido frutos maravilhosos, que nada mais é do que pessoas entregando a sua vida aos pés do Salvador. Glória a Deus por isso. E você vai ter também essa oportunidade, de através do CD do Ministério do Pedra Coral, O terceiro CD é evangelizar, fazer a sua parte e falar assim, olha, eu tenho uma chance de presentear o meu amigo, o meu familiar, o meu amigo do trabalho, meu chefe, não sei. Deus vai mostrar à pessoa que você vai entregar esse trabalho. Vamos fazer a nossa parte e que com toda certeza Deus vai fazer a dele, não é assim? Fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Só que tem uma surpresa para vocês. Nós vamos presentear oito CDs do terceiro ministério do Pedra Coral. De que forma? Vocês não sabiam, nós sabíamos e é muito legal isso que vai acontecer. Olha debaixo da sua cadeira, tem um papel presente aí, um cartão presente, alguma coisa assim. Se você pegar aí debaixo da sua cadeira, um presentinho, um papel, cadê? Só levanta a mão, fala assim, olha, eu achei, tá aqui, um é meu, tem oito aí, tá? Vamos lá, ó, tem uma aqui. Segura aí, parabéns, hein, ó. Deu já? Cadê? Tem um, eu quero ver os oito, tá? Eu tô contando dois, três, deixa eu ver se eu conto. Ixi, agora quero ver eu enxergar tudo isso aqui, eu não enxergo de... Olha lá, quatro. Quatro, cinco. Opa, cinco, faltam três, é isso mesmo? Cadê? Achou? Não, você já contei, né? Ó, fica de pé só pra eu saber se os oitos que vão ficar de pé, por favor, só fica de pé. Lá, oito de pé. Um, vamos lá, dois. Cadê? Três, quatro, cinco. Tá seis, lá embaixo lá. Lá no fundo, lá embaixo não, lá no fundo. Seis, faltam dois, me ajudem. Eu contei sete? É, são dois aí? Sete? Oito. Aê, deu certo. Graças a Deus. Deu certo. É o seguinte, vocês acabaram de ganhar o terceiro CD do Pedra Coral. Ó, peraí, né? Para a honra e glória do nosso Deus, vocês estão tendo essa oportunidade de, claro, presentear, ou se você, é claro, quiser ficar pra você e quiser curtir, adorar a Deus com alguém, fique à vontade. Mas, isso é pra honra e glória do nosso Deus, parabéns. E como vai funcionar? No final da nossa programação, beleza Wagner? Vocês vão se dirigir lá, aonde vai ser exposto o CD do Pedra Coral, e vocês só apresentem um vale e retira o CD. Simples, assim. Combinado? E é claro, o desejo seria presentear todos aqui. Mas, no final da programação, se você quiser levar o trabalho do CD do Pedra Coral, quiser presentear alguém, quiser ouvar o nome do nosso Deus através desse ministério tão poderoso, ajude. Não financeiramente, porque esse não é o nosso maior objetivo, não. Ajude a pregar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Combinado assim? Então, parabéns pra vocês, vamos continuar na nossa programação. Estão sentindo calor aí? Vocês não imaginam o que está aqui. Eu tenho um irmão que mora em Manaus, não vou mais lá esse ano, tá bom? Vamos lá, vamos cantar. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui. Que bom que você dedicou um pouco do seu tempo. Que bom que você decidiu vir à casa de Deus, e tenho certeza que sua noite está sendo muito abençoada. Que bom que você está louvando aqui, exaltando o nome de Deus conosco. Mas esse é o momento que a gente gosta de cantar junto com vocês. Esse é um pedaço da igreja, um pouquinho da igreja de Santo André. O coral de Santo André, como vocês já conheceram. Esse é parte do grupo de louvor também, da nossa igreja. E a gente gostaria de cantar com vocês. Até agora vocês ouviram. Gostaríamos de ouvir a voz de vocês agora, pra convidar os anjos a estarem mais presentes aqui nesse momento. Essa é uma música conhecida, é uma música que eu tenho certeza que você conhece. É uma música que com certeza você vai louvar conosco, vai exaltar o nome de Deus. E ela diz que o quão precioso você é pra Deus, o quão raro você é pra Deus, o quanto Deus faz questão da sua vida, o quanto Ele quer colocar o plano dEle em prática na sua vida. Basta você permitir. Cante conosco nesse momento, pra que você permita que Deus faça esse milagre na sua vida. Porque hoje você é um milagre de Deus. Hoje você está aqui, é um milagre de Deus que você está aqui. Vamos cantar conosco. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. Muito bom. Muito bom. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. A música é a raridade, se você puder colocar a transparência pra gente cantar. fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Amém, continue louvando o nome de Deus, exalte o nome de Deus nesse momento O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você, o que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda já não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Amém. 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 Onde que nasce o vento, o que sustenta todo o universo, tudo aponta para o grande Deus Criador, quem fez um dia a terra parar, quem abre o mar para o seu povo passar, a ciência não pode colocar um arco-íris no céu, isso é obra prima de Deus. Amém. 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 Igual a Ti, que através da Sua Palavra tudo criou, ó grande Deus. Quem dá vida a todo ser humano, quem faz desaparecer as doenças, só Deus pode tudo igual a Ele. Outro não há, mas o grande é o sol, Deus, mas o alfa e o bom pegar. O princípio e o fim, o que é e era e o que há de vir. Todo poder está em Suas mãos, não existe um Deus igual a Ti, Que através da Sua Palavra tudo criou, ó grande Deus. Ó grande Deus. Deus, Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e era e o que há de vir. Todo poder está em Suas mãos, não existe um Deus igual a Ti, Que através da Sua Palavra tudo criou, ó grande Deus. Amém. 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 Grande Deus Grande Deus Amém Filho eu vi você, eu vi seu coração, vi as marcas deste mundo, injusto te deixou, eu vi você cair, e deixar meu jardim, sofri ao ver você chorar, com medo de partir. Eu vejo sua dor, conheço suas lágrimas, mas existe uma esperança, você tem que acreditar. Morri naquela cruz, tem minha vida por ti, a promessa eu vou cumprir, entre os olhos para o céu. Amém 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 O céu vai se abrir, o anjo chegará pela tua mão E finalmente juntos nós vamos estar Não desista, filha, estou voltando Estou chegando, comigo está o prêmio Não desista, está tão perto agora Mantenha firme o teu olhar em mim Serei tua força até o final Serei tua força até o final Não desista 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 Eterno Salvador Em tua presença estou a orar Te busco Preciso te encontrar Coração Não desista Tua paz Tua paz em conceder Graça tem que envolver Que eu possa ver Tua glória E sentir Sentir o teu amor 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 te se cumpra em mim, perdoa minhas faltas contra ti, que o Santo Espírito habite em meu ser, que eu esteja junto a ti, vem guiar meu viver, renovar o meu ser, tua paz vem conceder, graça vem me envolver, que eu possa ver, tua glória, e sentir o teu amor, tua paz vem conceder, graça vem me envolver, que eu possa ver, tua glória, e sentir o teu amor, vai me envolver, que eu possa ver, tua glória, e sentir o teu amor. Amor 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 eu lhe contar uma história, havia um rapaz que, não sou eu, ele chegou lá na faculdade para fazer teologia, e quando eles chegam para fazer teologia, eles estão se achando, não é, vão ser pastor, e diz a história que o verso predileto do teologando, do estudante de teologia, no primeiro ano ele está se achando ainda o último biscoito do pacote, o verso predileto dele é Mateus 25, verso 41, a última parte onde diz assim, apartai-vos de mim todas, aí passa o primeiro ano da faculdade, ele não arruma nada, coitado, desprovido de beleza, aí ele muda de verso bíblico, ele vai para Mateus capítulo 22, versículo 14, onde diz, muitas são chamadas, mas poucas são as escolhidas, passa o segundo ano, coitadinho, não arrumou nada ainda, ninguém quis nada com ele, aí ele já muda de texto bíblico, ele vai para Mateus capítulo 11, você conhece o texto, verso 28, vinde a mim todas que está descansadas, e eu vos aliviarei, quando chega no último ano, ele não arruma nada, nada, simplesmente nada, desesperado para casar, para ir ao ministério, o texto bíblico dele passa de Mateus 28 para João 6, versículo 37, e ali diz assim, o que vem a mim de modo algum será lançado fora, e havia um estudante de teologia nesse desespero pastor, na metade do quarto ano ele já fez uma oração assim, senhor, a que sentar comigo para almoçar hoje é que o senhor escolheu para ser a minha esposa, uma moça se assentou à mesa com ele, ele olhou para ela, já viram jovens namorados, ele disse assim, quer casar comigo? Ela disse, você ficou louco? Não te conheço, sentei aqui porque não tinha outro lugar, e ele contou a história dos versos bíblicos, que ele já estava no, quem veio a mim de modo algum será lançado fora, espero que ninguém esteja nesse estágio aqui, e a moça, nos seis meses, começou a trocar umas conversas com ele, papo daqui e dali, em seis meses namoraram, noivaram e casaram, e foram para o ministério, cuidar de igrejas, vinte anos se passaram, e o casal pastoral vivia muito bem, a não ser por um motivo, a esposa, ela tinha um segredo, os casados aqui ergam as mãos, por favor, vocês sabem que entre o casal não deve existir segredos, mas a esposa desse pastor, dos versos bíblicos, ela escondia um segredo, um dia ela saiu para um encontro de esposas de pastores, e ela disse, querido, eu vou ficar três dias fora, e você vai jurar, prometer, que você não vai abrir a minha caixinha, que está debaixo da cama, onde eu escondo o meu segredo de vinte anos, ele disse, querida, eu juro, à noite o pastor sozinho, dormindo, a caixinha parecia que falava com ele, pastor, nós dois sozinhos neste quarto, hoje é o dia, vem aqui, e o pastor não resistiu a tentação, ele foi e pegou a caixinha, quando ele abriu a caixinha, ele ficou em desespero, ele disse, é isso que minha esposa esconde por vinte anos, ela vai ter que me explicar, mas se eu perguntar, ela vai saber que eu quebrei a promessa, então ele guardou a caixinha, deixou debaixo da cama, quando a esposa colocou o pé dentro de casa, ela olhou para ele, as mulheres nos conhecem melhores do que ninguém, disse assim, você abriu minha caixinha, ele disse, não, imagina, eu sou pastor, eu não faria isso, abriu minha caixinha assim, está escrito na sua cara, ele disse, tá bom, eu confesso, eu abri a caixinha, mas agora você vai ter que me explicar o que significa o que estava dentro da caixinha, ela disse, querido, o que você viu lá? Ele disse, eu vi dois ovos e dois mil reais, ela disse, vamos fazer o seguinte, eu perdoo você por você ter aberto a minha caixinha e a gente continua a vida normal, ele disse, se você não contar está tudo terminado, ela falou, você tem certeza que você quer saber? Tenho, então é melhor você sentar-se, ele se assentou, ela disse, lembra quando nós casamos, você me pediu um casamento lá na faculdade, lembro, lembro, você lembra do dia do nosso casamento, lembro, lembro, no dia do nosso casamento eu fiz um juramento a Deus, o que querida? Eu prometi que todo sermão que você pregasse eu estaria no primeiro banco assistindo, e olha que você prega domingo, quarta, terça, quinta, casamento, velório, tudo, e eu sempre estive nos seus sermões ou não? Sim, sempre esteve, verdade, você cumpriu, eu também prometi para Deus que toda vez que você pregasse um sermão ruim, um sermão que eu não gostasse, eu guardaria um ovo dentro da caixinha, aí o pastor se achou, 20 anos, dois ovos, contando que prega domingo, quarta, velório, quinta, terça, casamento, bodas, tudo, até que eu não tenho um tom ruim, pensou ele, até que eu, né, dois ovos, 20 anos, e os dois mil reais, querida? Ela disse, não, esquece os dois mil reais, não, eu quero saber, não é melhor você esquecer, eu exijo saber, ela disse, tá bom, é que cada vez que juntava uma dúzia eu vendia por um real, difícil, então vamos combinar uma coisa, se eu pregar um sermão que vocês não gostem, você guarda o ovo e dou os dois mil reais para a igreja, tá bom? É melhor, sabe por quê? Nem sempre a gente ouve o que a gente gosta, os pastores sabem disso, nós não somos marqueteiros, nós não somos garotos de recado, nós somos pregadores do evangelho, e nem sempre eu tenho que falar o que você quer ouvir e nem o que eu quero falar, mas o que Deus quer, que a Bíblia fale a cada um de nós, com isso em mente, abra sua Bíblia no Evangelho segundo o doutor Lucas, Evangelho segundo o doutor Lucas, capítulo 19, não vou me alongar, não guarde o ovo, Lucas 19, verso 41 e diante, diz o texto bíblico, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou, e dizia, ah se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão por trincheiras, de todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não seja derribada porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, da tua salvação a ocasião em que Lucas registra, essa fala de Cristo, não poderia ser outra estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus se dirigia com os discípulos para Jerusalém a cidade luz, a cidade amada, chegando possivelmente pelo lado norte, o lado do monte da observação contemplavam o muro do templo reconstruído por Herodes, a glória de Jerusalém, a glória de toda a terra, peregrinos de todo o mundo invadiam a cidade de Jerusalém, judeus dispersos alegravam, cantavam cânticos, salmos ao se aproximarem da cidade amada todos estavam felizes menos um a Bíblia diz quando ia chegando vendo a cidade Jesus chorou Flávio José foi estima em seus escritos, antigo historiador judaico e romano que a população de Jerusalém, que era de 10 mil habitantes nessa época, chegava a 100 mil habitantes durante a festa da Páscoa todos felizes menos um Jesus não estava Jesus chorou chorou ao contemplar a triste sorte de Jerusalém Mateus 24 especialmente relata a visão de Cristo para o tempo do fim e para o fim da cidade de Jerusalém que ficaria vazia a partir do ano 70 quando Tito, filho do imperador Vespasiano cercaria a cidade de Jerusalém destruiria completamente a cidade e os seus soldados enfurecidos destruiriam completamente o templo Jerusalém que for escolhida para ser a glória de Deus se tornaria no ano 70 uma cidade destruída a cidade vazia de Deus esse é o título do meu sermão a cidade vazia de Deus mas a história de Jerusalém é bem mais antiga teólogos especulam que a história de Jerusalém remete a pelo menos 2 mil quem sabe 3 mil anos antes de Cristo ela aparece na Bíblia quando Abraão depois de vencer uma guerra para livrar Sodoma e Gomorra e seu sobrinho Ló Melquisedeque rei de Salém a antiga cidade de Jerusalém aparece em cena Davi conquista a cidade durante o seu reinado e Deus escolher a cidade de Jerusalém para brilhar no mundo escolher o povo de Israel para ter tal comunhão com ele para abençoar tanto esse povo que os povos da terra seriam atraídos a Jerusalém o método de evangelismo no antigo testamento era diferente do novo testamento era um método centrípedo Deus atraia o povo agora no novo testamento o que ele faz? ele nos envia ao povo o ápice de Jerusalém foi certamente durante o reinado de Salomão alguns estimam que havia tanta riqueza no meio do povo de Deus tanta benção de Deus em Jerusalém de que prata se encontrava como qualquer pedra nas ruas de Jerusalém mas ainda nos dias de Salomão quando os povos da terra vinham contemplar a sua glória o próprio Salomão se desviando dos caminhos de Deus começou a perverter o povo depois nos dias do seu filho Roboão finalmente o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul por volta do ano 500 605 para virar o ano 590 Nabucodonosor invadiria a cidade depois de três invasões e destruiria completamente a cidade de Jerusalém pela primeira vez Jeremias relata um pouco disso no livro de Lamentações a angústia ao ver a cidade destruída o livro de Daniel fala um pouco disso também Jerusalém se tornou por volta do ano 600 antes de Cristo a cidade vazia de Deus pela primeira vez porque isso aconteceu com uma cidade que foi escolhida para ser a glória de Deus para Deus abençoar tanto o seu povo vários são os motivos pelo qual Jerusalém se tornou a cidade vazia de Deus Isaías capítulo 5 dá um desses motivos Isaías 5 diz assim agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo sachou-a limpou-a limpou-a das pedras plantou nela vides escolhidas edificou no meio dela uma torre e abriu um lagar esperava que desse uvas boas mas veio a produzir uvas amargas agora pois ó moradores de Jerusalém e homens de Judá julgai-me pois entre mim e a minha vinha que mais poderia eu ter feito a minha vinha que eu não tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir frutos ruins, amargos agora vos farei saber o que farei a minha vinha derribarei a sua cerca farei com que ela seja pisada por animais e o texto encerra dizendo porque a vinha do Senhor é Israel e Jerusalém Deus esperava que o seu povo desse bons frutos e o que aconteceu? frutos ruins e exatamente pelos caminhos que os moradores de Israel especificamente de Jerusalém decidiram seguir Deus destruiu a cidade para poder salvar os poucos que ainda eram fiéis depois de Cristo no ano 70 Jerusalém se torna de novo a cidade vazia de Deus porque mais uma vez o povo não quis obstinadamente não quis reconhecer que Deus deveria controlar e guiar a sua vida preferiram seguir outros caminhos e assim a história de Jerusalém se tornou uma triste ruína mas existe uma outra cidade uma terceira cidade vazia na Bíblia você sabe qual é? existe uma terceira cidade vazia na Bíblia você sabe qual é? abra sua Bíblia em Apocalipse 21 Apocalipse capítulo 21 você conhece o texto a partir do verso 1 em Apocalipse 21 o apóstolo João diz eu vi novo céu e nova terra o primeiro céu e a primeira terra já passaram o mar já não existe vi também a cidade santa a Jerusalém que descia do céu adornada como noiva enfeitada para o seu esposo e ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os anjos está assim em sua Bíblia? não? será que a minha versão é diferente? verso 3 eis o tabernáculo de Deus com seres de outros planetas é isso que está aí? também não? o que está aí? eis o tabernáculo de Deus com os? homens a palavra tabernáculo eskenu no grego significa fazer morada habitação armar tenda Deus escolheu Jerusalém Celestial para que fosse a morada de Deus com os homens pergunto a vocês cadê os homens nessa cidade? ainda estamos? aqui parece que a cima de Jerusalém na Bíblia sempre ia ser a cidade vazia e as vezes quase sempre por culpa daqueles que Deus escolheu para estarem lá Jerusalém na Bíblia sempre foi a cidade ou se tornou a cidade vazia de Deus e a Jerusalém Celestial criada para os homens continua vazia porque ela não foi feita para anjos ela é a morada de Deus com os homens e nós continuamos nesta terra é óbvio que nós observamos o mundo a maldade aumentando e vemos que o tempo está cada vez mais próximo muito em breve a última trombeta soará Tessalonicenses 4 13 o céu vai se abrir o Senhor descerá do céu ao ouvir a trombeta de Deus ressoar da voz do arcanjo descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro diz a Bíblia mas nós ainda estamos aqui por que? por que razão? se ele anseia em nos encontrar se ele está com saudades de você por que que ainda colocamos o nosso coração nas coisas deste mundo? não estou dizendo que é errado termos planos realizarmos coisas nesta terra C.S. Lewis antigo professor e teólogo de Oxford ele diz assim não, não é errado mas eu prefiro trabalhar pelo pão que vai durar para sempre Jesus, o pão da vida ele diz porque tudo que não é eterno é eternamente inútil vou repetir pra você tudo que não é eterno é eternamente inútil por isso Jesus disse buscar em primeiro lugar o que? o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas o reino de Deus saia daqui com a perspectiva do reino de Deus em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida porque Jesus está voltando para buscar aqueles que o buscam Jesus está voltando para buscar aqueles que o buscam e glória a Deus por nós estarmos aqui hoje esses dias no trânsito em São Paulo aqui na Avenida dos Bandeirantes uma situação pessoal muito difícil da minha vida ouvindo uma música eu comecei a chorar e eu disse Senhor por que que Jerusalém tem que continuar vazia se ela foi feita para nós eu não quero mais viver nesta terra eu estou cansado deste mundo que tira as pessoas que a gente ama que nos afasta das coisas que nos tornam felizes um mundo de decepções um mundo de doenças um mundo de injustiça um mundo de desigualdade e este mundo quer que a gente o ame que você se acostume com este lugar eu não quero mais por que o Senhor demora em voltar por que Jerusalém tem que continuar vazia eu quero ir para o céu eu quero vê-lo eu quero vê-lo esse é o desejo do seu coração eu quero vê-lo eu quero ser a última geração amém a última geração da história deste mundo eu não quero mais ver Jerusalém vazia mas por que razão por que será são muitas as respostas não é Deus tem o dia estabelecido existe a pregação do evangelho são muitas as respostas mas deixa eu contar uma história verídica para vocês e encerrar já falei demais no ano de 1983 ano em que eu nasci na região da Toscana na Itália uma região de muitas fazendas um menino chamado Alfredino desapareceu sumiu ninguém achava Alfredino ele tinha sete anos de idade era o ano de 1983 procuraram Alfredino de manhã ninguém achou Alfredino à tarde ninguém encontrava buscaram Alfredino à noite e quando a noite chegou ninguém o achava e o desespero da família do pai, da mãe, dos amigos aumentava cada vez mais autoridades se reuniram na busca por Alfredino e ninguém achava passaram a noite à madrugada procurando Alfredino e nada de Alfredino aparecer quando já estava amanhecendo alguém teve uma brilhante ideia alguém disse escuta Alfredino costuma brincar na região da fazenda aqui onde tem um poço artesiano alguém já procurou lá? todos se dirigiram para lá quando chegaram a tampa do poço estava retirada era um poço de 60 metros de profundidade por 30 centímetros de diâmetro a mãe de Alfredino correu desesperadamente à boca do poço e gritou Alfredino meu querido filho por acaso você está aí? e lá do fundo veio uma voz que a fez ficar em desespero Alfredino clamou mamãe eu chamei pela senhora a noite toda porque é que a senhora demorou tanto vir me buscar as pessoas ficaram em desespero como tirar Alfredino daquele lugar tão apertado fizeram as medições e descobriram que na queda o menino tinha enroscado no trigésimo metro na metade do poço como tirá-lo? alguém pensou o seguinte escuta tem uma empresa aqui bem próxima que cava poços de diversos tipos ela tem máquinas poderosas se a empresa vier com suas máquinas se as autoridades ajudarem e nós ajudarmos com tantos homens que estão aqui em poucas horas a gente chega até o trigésimo metro abrimos um buraco maior do lado quando chegarmos a 30 metros abrimos um buraco na horizontal puxamos Alfredino para esse outro buraco e tiramos ele dali brilhante ideia começaram a cavar chamaram as máquinas de quando as máquinas e os homens dezenas de homens começaram a trabalhar quatro horas depois eles chegaram a 30 metros de profundidade abriram um buraco na horizontal e descobriram que o pior tinha acontecido a velocidade com que as máquinas trabalharam com que eles cavaram fizeram o solo tremer e Alfredino então desceu até o fundo do poço e agora o solo era mais rochoso não dava para cavar com tanta velocidade chegaram cerca de seis horas depois ao fundo do poço e tiraram o corpo de Alfredino dali que havia morrido congelado isso é uma história verídica mas a história de Alfredino ensina para mim e para você uma lição muito grande quando contemplamos Jerusalém como cidade vazia quando vemos a promessa bíblica de que ele voltará para buscar aqueles que o buscam quando em desespero quando contemplamos a vida através de janelas partidas vidraças quebradas quando o desespero bate a nossa vida quando nós não acreditamos mais em nós mesmos quando pessoas estão morrendo e nós amamos tanto quando a morte nos separa de pessoas que nós amamos quando você está prestes a desistir e você olha para o céu e diz pai como Alfredino você clama eu chamei pelo Senhor a noite toda porque o Senhor demorou tanto em vir me buscar sabe qual é a resposta de Deus filho eu sei que não é legal ficar na escuridão desse mundo esse mundo mal eu quero descer para te tirar daí mas se eu descer rápido demais eu corro o risco de lhe perder você pode afundar mais ainda e eu não posso correr o risco de perder você de novo eu tenho o tempo certo mas eu vou voltar para buscar aqueles que me buscam Jesus voltará Ele vem Ele vem para nos buscar o céu virá a nós mas nós temos que nos preparar cada vez mais quem gostaria de dizer para Jesus vem Senhor porque eu estou me preparando para encontrar contigo você gostaria de estar preparado enquanto o coral canta fale com Deus em oração Deus 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 Amém. Eu sei que vem o dia em que o céu se abrirá e o tempo não mais existirá. Ele vem, eu sei que vem, nos mundos irá ecoar, a história se renovará. Pois Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, coroado em glória e poder, Cristo vem. Ele vem, Ele vem. E seremos um só povo em Seu reino de amor. Viveremos para sempre no Senhor. Ele vem. Agora eu sei, é tempo de se preparar, olhar para o alto e lembrar. Ele vem. Se entregar, viver pelo aplauso do céu. Andar sobre a graça e aceitar a salvação. Ele vem. 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 E seremos um só povo em Seu reino de amor. E veremos para sempre no Senhor Ele vem Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E sendo bem Jesus E seremos um só povo Em seu reino de amor E veremos para sempre no Senhor Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Querida igreja No domingo retrasado falamos isso E pastor nós falamos Talvez sejamos a última geração sobre a face da terra E rogamos a Deus isto Mas o nosso coração se importa Com aquelas pessoas Que ainda não entregaram seus corações e as suas vidas a Deus Porque aquele lugar maravilhoso no céu A Nova Jerusalém Ela será preenchida Mas nós não gostaríamos que ninguém Do nosso conhecimento Do nosso relacionamento Pessoas que fazem parte da nossa família Fiquem Como nós começamos hoje esse culto Orando por pessoas Que ainda não conhecem esse Salvador É urgente que a igreja de Cristo hoje Descubra que talvez tenhamos pouco tempo Para realizar a obra mais importante Que uma geração pode fazer É tornar o nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Conhecido nesse tempo É tempo de deixarmos de lado a timidez E avançarmos firmemente Proclamando esse nome de Cristo Jesus Porque segundo as Escrituras Sagradas Não há um outro nome dado entre os homens Pelo qual possamos ser salvos Não há E se você, meu amigo, minha amiga Está hoje aqui nesse culto Talvez no íntimo do seu coração Você tenha dito Eu vim aqui para ouvir um grupo musical cantando De repente o pastor fala de Jerusalém Fala de histórias que mexem com o nosso ser E deixa bem claro no nosso coração Que por detrás destas canções Do coração destes homens Destas mulheres, destes jovens Existe um desejo incontido De tornar esse nome conhecido E seja como for Para bom entendedor Duas palavras bastam Jesus salva Ponto Acabou Por isso Nós estamos prontos nesse final de culto Para convidar para que venham aqui à frente Aquelas pessoas que têm sido pontuadas na sua vida Com o vazio da alma e do coração Que entraram por aquelas portas Que entraram por aquelas portas Buscando resposta Para a sua existência A resposta para a tua vida Meu amigo, minha amiga É Jesus Cristo Não tem outro O vazio do seu coração Só pode ser preenchido Por Jesus O nosso Salvador A razão que faz estes jovens cantar e adorar Deixarem as suas igrejas Para estarem conosco Talvez fazer o convite Talvez fazer o convite mais importante da tua existência Que Deus Que Deus pelo seu Espírito Santo Já tocou no seu coração E eu gostaria agora De ter o privilégio Ao lado do Pastor Wanderson aqui De fazer o convite Para você Você tem sido convidado Para tantos lugares E para tantos momentos Mas este Eu não tenho dúvida É o momento mais importante Da tua existência Você precisa Desesperadamente De um Salvador De um Redentor E Ele está aqui Aquilo que você tem sentido Da presença de Deus Não é nada além Do que a presença Doce e poderosa De Jesus Cristo Por isso Eu quero fazer um convite Para que você deixe o seu lugar Venha até aqui a frente E diga Pastores Ore por mim Nesta noite Eu quero entregar o meu coração E a minha vida a Jesus Cristo Eu quero também Ir para os céus Eu quero viver eternamente Porque o Cristo Que morreu naquela cruz Ele morreu Para nos substituir Para nos dar vida E vida eterna Querido amigo Amiga Receba nesta noite A vida Que só Jesus Pode lhe dar Eu quero convidar Toda a igreja Para que possamos Vamos orar agora Eu quero perguntar Quantos nesta noite Querem dizer Pastor Ore por mim Eu entrego Nesta noite O meu coração E a minha vida A Jesus Cristo É só você deixar O seu lugar E eu e o pastor Wanderson Já vamos descer aqui Para estar pertinho De você Para te abraçar E dizer Quem sabe Pela primeira vez Na tua vida E na tua existência Seja bem-vindo Filho Seja bem-vindo Filha A casa do Senhor Quantos nesta noite Querem entregar Os seus corações E as suas vidas A Jesus Aqui estamos Esperando por você Por favor Não fique constrangido Ou constrangida Você está na casa De Deus E se você está Na casa de Deus Aqui você goza De toda liberdade Enquanto toda a igreja Está orando Eu quero convidar você Meu amigo Minha amiga Para que você Venha à frente Eu quero entregar A tua vida Nas mãos Desse Deus Todo-Poderoso Alguém Deixe o seu lugar Vem aqui à frente Sem constrangimento Nenhum Você não está assumindo Um compromisso Comigo Com esta igreja É entre você E Deus Alguém Deixe o seu lugar Vem aqui à frente Eu quero orar por você Que Deus abençoe Há mais alguém Vem até Cristo Jesus Atravesse todo o território Os corredores E venha até aqui à frente Eu quero entregar A tua vida E o teu coração A Jesus Cristo Sejam bem-vindos Jovens Que Deus Os abençoe Queridos Que Deus Os abençoe Grandemente Há mais alguém Deixe o seu lugar Por favor E venha à frente Esse é um momento Importante Na sua vida Deus te chama Deus quer te abraçar E nós queremos Em amor Te abraçar também Que Deus abençoe Que Deus abençoe Seu nome Gilson Oi Gilson Seja muito bem-vindo Como é seu nome? Que legal Viu? Eu sei boneca Que é teu sobrinho Graças a Deus Tudo bem Tudo bem Deus abençoe Viu? Que bom Viu? Uma honra muito grande Há mais alguém? Deixe o seu lugar Não relutre No seu coração Essa batalha Você não consegue vencer Porque se o Espírito Santo De Deus Está tocando No seu coração Deixe o seu lugar Venha à frente Receba Cristo Jesus Como teu Bendito E redentor E salvador Venha correndo Para Deus Não relute No seu coração Você está Na casa De Deus Uma honra Muito grande Há mais alguém? Deixe o seu lugar Vem à frente Deus abençoe Viu? Que Deus abençoe Pastor Há mais alguém? Muito bem Eu quero pedir Para que os membros Desta igreja Abrace Essa turma Tá bom? Eu sei que vocês já foram Sobejamente abraçados Viu? Por essa família Que honra Viu? Vocês estão Eu estou vendo Estou vendo Que vocês correram Para cá Viu Rutinha Olha Eu preciso de um casal Para abraçar Esses dois aqui Porque nós vamos orar E entregar a vida Pode sair do seu lugar Vamos lá Vamos abraçar Está todo mundo Com um abraço aí? Está todo mundo Com um abraço aqui O Ronaldo e a Kátia Já estão aqui Para abraçar Queridos Vamos agora orar Igreja Vamos ficar em pé E vamos entregar Estas vidas Nas mãos do Deus Todo-Poderoso Pai bendito Pai eterno Obrigado Porque teu Espírito Santo Passeando por esses corredores Fez a obra Que o Senhor deseja fazer Obrigado a Deus Pela oportunidade De termos portas abertas Anunciando Cristo Jesus Obrigado a Deus Porque o trabalho Dos teus servos Não foi em vão No Senhor Obrigado Porque o Senhor Trouxe esse coral O Senhor Trouxe o teu servo Para abençoar O coração De todos nós E em especial Abençoar o coração Destes queridos Pai de amor A nossa oração Agora é esta Que a decisão Agora tomada Seja uma Genuína conversão Diante de ti Ó Deus É o nosso desejo É a nossa oração Pai Perdoa pecados Transforme os seus corações E Pai Te pedimos Dá a eles A paz que excede A todo entendimento E te pedimos Pelo nome De Jesus Cristo Faça de cada uma Destas vidas Uma nova criatura Para tua honra E para tua glória Que a partir desta noite Eles possam entender Que eles passaram De ser criação divina Para se tornarem Filhos e filhas Por adoção Ó Deus eterno Te louvamos Por Jesus Cristo Nosso Salvador Aquele que morreu Na cruz do Calvário Pelos nossos pecados Que se deu Naquele madeiro Em nosso lugar Aquele que edificou A sua igreja E que em breve Voltará Para buscá-la Ó Senhor Jesus Queremos dizer Com os nossos lábios Maranata Ora vem Senhor Jesus Venha buscar Aqueles que são seus Estamos sim Ó Deus Como num poço Profundo Almejando e clamando Pelo Salvador Mas Pai Aguardaremos Até o momento certo Como aprendemos Nesta noite E queremos Ó Deus Subir juntos Com estes queridos Que estão ao nosso lado Aqui à frente E tudo isso É por causa De Cristo Como o Senhor Não divide A sua glória Com ninguém Que a glória Desta noite Seja dada Somente A Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Ó Trindade Divina Receba o nosso louvor E a nossa adoração Porque nós fazemos Esta oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Esta igreja Sempre aplaude Os decididos Glória a Jesus Parabéns Pela decisão E agora Eu quero convidar Vocês Para estarem Indo aqui Com os nossos pastores Vocês vão receber O Novo Testamento Para vocês darem Os primeiros passos Na sua vida cristã E com isso Rogamos a Deus Que vocês sejam felizes E abençoados E nunca se esqueça Que naquele dia Que o Pedra Coral Cantou aqui Vocês tiveram Um encontro Com Jesus Cristo Que benção Que benção maravilhosa A igreja pode se assentar Por um instante Vamos saindo por aqui Queridos Pastor Muito obrigado Pastor A minha tarefa Agora é agradecer A você E agradecer E agradecer Esse coral O nosso amor Nós amamos muito As pessoas Que amam O Senhor E eu quero dizer Que fica fácil Amar vocês Não é verdade Igreja? É muito fácil Então a nossa Gratidão A todos vocês Nós sabemos O esforço Que vocês fazem Para realmente Se dedicarem Ao Senhor E só pelo resultado De hoje Vocês percebem Que o trabalho Vosso Não é vão No Senhor Então continue firme Até que Jesus Cristo Volte E aí Nós vamos subir juntos E teremos a eternidade Toda para passarmos Juntos Parece que na terra A gente só encontra Pedra coral De vez em quando Mas é bom saber Que nós estaremos Para sempre Com Jesus nos céus Essa é a promessa E nós vamos ter A eternidade toda Para andarmos Pelas estrelas Para conhecermos O novo céu E a nova terra Que Deus há de nos dar Renovando essa terra Pelo fogo E queridos Uma honra muito grande Poder recebê-los Desta vez Foi difícil Vocês virem Marcamos a data Esperamos vocês Vocês não vieram Naquele dia Eu tive que cantar E a igreja A igreja falou Pai, só cadê O pedra coral Eu disse Irmãos Nós tivemos Um problema de data Nós falamos De uma data Eles falaram de outra Eles nos deram Duas datas Nós ficamos Com uma data E deu no que deu 7 de setembro Gostaríamos que vocês Estavam aqui 7 ou 8 de setembro Agora comecinho do mês Isso, 3? 6 6 de setembro Pedra coral Aí me disseram Que vocês viajam Que vocês vão passear E eu disse No meu coração Nada mais humano Do que realmente Deixar essa cidade Tendo um feriado Tendo um feriado Prolongado Mas que bom Que nós pudemos Marcar hoje Vocês serão Sempre bem-vindos A esta igreja Pelo nome de Jesus Pastor Muito obrigado Por esta noite Mesmo tendo Um tempo De uma devocional Tão pequenininha Você brindou A gente De todo o nosso coração Pastor Continue sempre assim Amando a Deus E se você Nasceu em 83 Hoje eu estou me sentindo Um dinossauro Eu não fiz nem a conta Irmãos De quantos anos Ele tem Eu falei Meu Deus do céu Que coisa Viu Aí o meu consolo Foi pensar Que durante Cinco anos Eu fui o pastor Mais jovem Da nossa denominação Mas não vou falar Em que ano foi Mas com certeza O pastor Não tinha nascido ainda A nossa gratidão E eu gostaria Que antes Que o coral Cante a última canção Depois eu volto Para impetrar A bênção Dos apóstolos Eu gostaria Que vocês ajudassem O seu pastor A aplaudir O Pedra Coral Irmã Pode vir aqui Aplausos 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 Pai, queremos Te agradecer Por Teu amor Que esteve aqui Pai, queremos Te dar louvor Por Teu poder Por Teu amor E agora e para sempre Nos protege, Senhor Pai, queremos Te agradecer Por Teu amor Escreve aqui Pai, queremos Te dar louvor Por Teu poder Por Teu favor E agora e para sempre Nos protege, Senhor Louvar a Ti, Senhor Louvar Teu nome sempre Louvar a Ti, Senhor Por tudo que nós temos Temos pra agradecer Louvar a Ti, Senhor Louvar a Ti, Senhor Louvar Teu nome sempre Louvar a Ti, Senhor Por tudo que nós temos Temos pra agradecer Amém 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 Glória ao Senhor Vamos ficar em pé, irmãos Para a bênção dos apóstolos Querido Deus Querido Deus Com a Tua paz E assim queridos irmãos Que o amor de Deus Que o amor de Deus O nosso Pai Que a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão As consolações E o poder do amor de Deus E o poder do Espírito Santo De Deus Estejam sobre vós E com todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Desde agora Até a eternidade Amém E amém Abrace seu irmão em Cristo E diga Eu vou pro céu Você vai? Deus abençoe, irmãos Boa noite Não se esqueça que em Boas Novas A gente sempre se encontra Som